E aí pessoal do canal do Pipanco mais historiador do Brasil com mais um vídeo Pessoal vim falar hoje do banco Trig, é da conta Trig né pessoal, cartão Trig, é a conta Trig Pessoal, o único cartão que eu vejo hoje no momento que vale a pena nós sentar o dedo Não importa o limite, é o Trig, porque o Trig pessoal O Trig, eu abri essa coisa pro meu menino agora no dia 4 de janeiro pessoal Foi o dia que foi aprovado, ó Comprou R$500, foi o limite Aí a fatura fechou, eu paguei R$510, aliás ele pagou R$510 E agora, com o convite que a pessoa mandou, já ganhou também mais R$10 Pessoal, já tem um limite emergencial de R$14,50 e agora chegou a mensagem hoje Ó, temos um aumento de limite pra você Sensacional pessoal, primeira fatura paga e um aumento de limite Qual outro cartão que faz isso, hein pessoal? Hoje no Brasil que eu vejo fazer isso, só o Trig E a Porto Seguro também se enviar comprovante, né? Automaticamente é dificilmente esse aumento do limite Quando envia comprovante, aumenta Mas pessoal, isso é sensacional pessoal Veja só aqui, ó Ó, bora turbinar o seu limite Desproblemizamos, um limite de R$600,00 para você Quer liberar esse valor? Confirme abaixo, vou confirmar aqui, né? Vou sentar o dedo pessoal Vou colocar R$100,00 e volto já Pronto pessoal, aumentou R$100,00 Vou acertar a barrinha aqui Vou botar pra R$600,00 Aí você pode pensar, aumentou R$100,00 quanto? Mas R$100,00 já é pior dos cartões que só aprovam com R$100,00 O Brasil Card mesmo está aprovando com R$100,00 Pessoal, mais uma dica aqui também do Brasil Card Que eu esqueci de falar no outro vídeo O Brasil Card está aprovando muita gente E tem pessoa com problema na hora de enviar os documentos Pessoal, na hora de enviar os documentos Tire foto do documento seu Tire um print, corte o documento E envie lá pro Brasil Card Senão não passa, viu? Certo pessoal? É o pipoco mais atualizado e estourado do Brasil Vou ajustar aqui o limite É aí pessoal Pronto Agora eu vou botar pra página inicial Aí ó R$510,00 Restando lá R$89,00 disponível, né? Pra quem estava zero, né pessoal? Agora aumentou R$100,00 R$100,00 aí do limite aqui Né? Essa conta aqui é a do meu menino Né pessoal? R$100,00 aumentou Isso com uma fatura paga De R$500,00 Foi pra R$600,00 Agora é só alegria E usar E com certeza vai aumentar mais Né pessoal? Vai aumentar mais R$600,00 aqui No cartão, né? Pessoal Isso é maravilha É por isso que eu digo Quem quiser um cartão Faça o trigger E o convite dele mudou Não tem mais e-mail, né pessoal? Que eu mostrei no vídeo anterior Agora é aqui Os convites deles, né pessoal? Aqui ó Eu vou deixar o convite aqui Debaixo do vídeo pra vocês, né? Vou deixar debaixo aqui no vídeo E pessoal do grupo do WhatsApp e Telegram Que quiser o convite Eu vou botar lá pra vocês sentar o dedo Certo pessoal? Lembrando Se você pediu antes de dois meses Nem peça que nega Só peça o trigger Depois que passaram os 60 dias Que foi negado Beleza pessoal? Até o próximo vídeo E é isso Trigger aumentou no limite Com uma fatura paga Foi pouquinho Mas aumentou Valeu Brasil Boa tarde E até o próximo vídeo Daqui a pouquinho tem mais um vídeo aí Do cartão do Banco Pan Valeu Brasil